E aí, senhoras e senhores, beleza? Aqui quem tá falando é o Sr. Pedro, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje, galera, mais um vídeo aqui de Minecraft, mano, é o seguinte, galera, hoje eu tô aqui com o Arthur, e aí, mano? E aí, galera, aqui é o Blue Bom, e galera, é o seguinte, velho, hoje a gente tá com uma coisa no Minecraft muito legal, que a gente vai invocar, Arthur, o King Kong, mano, você conhece o King Kong? O macacão lá? É, mano, aquele macacão dos filmes e tal, mano, sério, eu sempre gostei de ver King Kong, galera, mano, é muito legal o filme E seguinte, agora a gente vai poder invocar ele no Minecraft, e galera, se vocês curtem esses tipos de vídeos, assim, da hora, assim e tal, deixa o like, porque é muito importante mesmo, beleza? E seguinte, Arthur, eu tenho um desafio pro King Kong, mano Qual vai ser? Será que ele aguenta destruir uma base no Minecraft, mano? Vamos dizer uma base, uma casa, meio que segura Ó, não sei, a gente tem que ver, né? É, temos que ver, galera, temos que ver o que vai acontecer se a gente invocar o King Kong e botar ele do lado da nossa base, beleza? Será que a base vai aguentar? Mano, tomara que aguente, porque ninguém quer ver um King Kong, né, galera? Meu Deus do céu, aqui no baú, galera, eu coloquei os ovos do King Kong, né, os spawners dele e tal Mano, eu vou spawnar pra vocês ver um, calma aí, vou spawnar, deixa eu... Ah, desfiar, caguei, vai dar nada, peraí, deixa eu vir aqui, ó, Arthur Vai Fum, olha isso Nossa senhora Galera, olha isso, é que a gente tá no criativo Ai! Mano Meu Deus, que susto Galera, deixa eu tirar isso É que a gente tá no criativo e tá no ataque com a gente, beleza? Mas, velho E se fosse pra ele atacar, ele já tinha matado Né? Se fosse pra ele atacar, ele já ia dar um tiro na gente Mano Bom, basicamente Mano, eu também do pé dele Né, velho? Aquele é o King Kong, galera Então vamos que vamos fazer uma base aqui, spawnar vários King Kongs do lado dela, mano Bom, vamos começar então, Arthur? Vamos Tá, bedrock, obsidian, diamante e bora, moleque O chão vai ser de jima, demorou? Aham O chão vai ser inteiro de jima? Sim, dane-se Aqui Deixa eu vir aqui, ó Arthur, o chão vai ser de tamanho aí? Será que tá certo aqui? Uhum Os lados? Tipo pra pôr porta, tá, né? Tá, tá, tá certo Calma aí, deixa eu ver Pera aí, deixa eu ver Vai fazer só desse tamanho? Cagada? Ah, será que é muito pequeno? Acho melhor aumentar um pouco, né? Então vai, vamos aumentar Calma aí, deixa eu vir aqui, aqui, aqui Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui, aqui Ah, e agora assim é melhor É, agora aqui Já tá um tamanho bem Thug Strong, tá? Galera, mano Outra coisa que eu queria falar pra vocês Se você é novo no canal Se inscreve aí Porque eu posto 3 vídeos do dia 1h30, 7h da noite e 9h da noite Mano, hoje teve vídeo novo Né, as 1h30 De uma nova série com ADR Então, mano Se você perdeu, assiste E depois desse vídeo De 9h da noite Vai ter outro vídeo de Minecraft Demorou? Então, vamos que vamos Arthur Oi, a gente vai intercalar assim Tipo Obsidian Bedrock, assim Sei lá, sei que sei lá Você que fica melhor? Uhum Calma aí, deixa eu ver aqui Aqui Bom, moleque Nossa, tá ficando tipo chave o bagulho, véi Uhum Calma Arthur, esse aqui buga minha cabeça Fazer isso Como assim? Esse negócio buga a cabeça, né? Uhum Caraca Ah, mano, é uma da hora Ou você quer fazer, tipo, um mosaico Tipo Você que sabe, véi Você que sabe Assim, ó Ah, vamos Vamos fazer Já tamo aqui, né? Já vamos matar o King Kong Mas fazer o quê? O King Kong não vai aguentar com essa base não, eu acho, hein? Ah, meu Deus Eu não tô ouvindo muita coisa não Que é o King Kong, véi Mano, eu lembro aquela cena no filme, galera Do King Kong Que, mano Ele foi no prédio lá, né? Pegar a menina Nossa, é muito antigo isso, véi King Kong era sua época, né, Pedro? Sim, mano Eu sou velho Você é velhinho, né? É Calma, ó Tá ficando bacana, né, Arthur? Nossa Do que a gente tem que erguer muito a parede Sim, mano Vai dar muito trampo isso, mano Olha isso Deixa eu colocando Relaxa, deixa eu colocar Vai erguer na parede Coloca Vai erguer na parede Vai erguer na parede Que a gente vai colocando os bagulhinhos aqui E tal E tudo mais Arthur Oi Eu não sou tão bom, Arthur Eu não sou muito bom Não, tá ficando certo Ah, beleza, então Tá, calma aí Deixa eu colocando aqui os bagulhos aqui Pá, e tudo mais Galera, vamos que vamos, mano Ver se o King Kong realmente é o Kong É o Kong 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 Kongzila, meu Boa Kongzila Kongzila, entendeu? É o Kongzila, véi Jesus amado, galera Mano, eu tenho medo do King Kong Sério, na moral Imagina, véi Você tá andando Mano, imagina, mano O macaco desse de verdade, na moral Você ia chorar, Arthur? Aham Arthur, você tá fazendo certo aqui Deixa eu ver Deus amado Tá Tá certinho Boa, moleque Eu ia abrir bug a vista, mano E aqui Olha aí, ó Caraca, ficando Fera demais, galera Meu Deus Tá bom, acho Mano, agora não vai Esse bicho não vai entrar aqui, mano Não é possível Tá bom, já Agora é só fechar o telhado em cima Sim Pra fazer telhado de quê? Ah, e você coloca, tipo assim Metade, tipo assim, ó Obsidian E aqui O resto aqui é assim Vagior, tá ligado? Ah, tipo assim, ó Pode fazer assim, ó Olha aqui, ó Ok Tipo assim Aí coloca, tipo, essa parte assim Hum Aí depois sobe um aqui, ó É, pode fazer Assim, né? Aham Melhor Eu vou colocando uns itenzinhos aqui Só pra dar uma refeitadinha na casa Pra deixar ela, mano No modo chave, tão ligado? É, porque a base tem que, né? Ter alguma coisa Aqui, se a gente tiver alguma coisa É, fica sem graça, né, velho Calma, deixa eu colocar aqui uma angel Boa Deixa eu ver o que eu posso mais colocar aqui Galera, acho que nada Bom, vamos colocar umas cabeças de mob Porque a gente já matou vários mobs, né, Arthur? Uhum Então a gente tem que colocar aqui assim, ó Isso, tá ligado? Aqui, ó Vamos colocar em ordem Vai apresentar Pra quem a gente é perigoso Ah, mano Ai, droga Pintou meu Windows aqui Calma Eu vou colocar aqui o esqueleto Pronto, galera E essa cabeça do Steve Vai ficar aqui como Pô, é do Steve que eu quero, parça Steve Não tem a cabeça do Steve? Hum... Ué? Deixa eu ver Tem sim Red? Aqui, ó Ah, tem sim Tem? Tem, tá doidão Calma aqui Vamos colocar as cabeças do Steve aqui Pra enfeitar Que a gente também é do PVP A gente já matou vários também É Boa, beleza Vamos fazer o que? Sério? Uhum Boa, parça Deixa eu botar aqui um quadro também Pra ficar uma coisa mais intelectual, né? Uhum Olha isso, mano Uma base bem bazosa mesmo Calma Mano, olha isso Deixa eu ver Por fora Caraca, olha que fera que ficou, galera Adoro Mano, a base ficou muito legal mesmo Meu Deus do céu Mano, essa é da hora que a gente fez tipo assim, ó Tipo uma bandeira, tá ligado? Assim, ó Sim, mano Calma Eu não manjo muito, mas Você consegue fazer uma bandeira? Faz vermelho Ou branco, sei lá Ai, que da hora, mano Tá ficando muito chefe, meu Coloca assim Olha isso, galera Olha a nossa base Pode ver, King Kong Você não vai ganhar da gente nunca Pera, deixa eu ver aqui Olha o ovinho dele aqui, ó Os três ovinhos A gente vai botar um Vai botar dois Vai botar três Ele é forte, Arthur? Olha, ele é fortinho Tipo assim, eu tô falando sério Em PVP, essas coisas Ele é forte mesmo? Aham Nem capiroto, será? Não sei, mano Eu já tô com meus itens, já Já? Vou pegar aqui Já, eu dropei no chão Pega lá Nossa senhora Pera aí Pega esses itens aí Meu Deus Vamos pegar arco e flecha? Eu acho que é melhor a gente pegar arco e flecha Tudo bem que nesse vídeo A meta não é a gente matar ele, tá ligado? Mas é só pra gente brincar É Só pra gente ver, galera Como que é o Kiko? A gente pode deixar tipo uns buracos aqui, né? Você que sabe Mano, e outra coisa E porta? É, vai ter que ter uma porta Coloca aí no meio Calma Coloca aqui, ó Aqui? Uhum Tirar meu quadro, vai dar nada Bom Boa, Arthur Deixa eu colocar a portinha de ferro Calma, perfeito Colocar uma alavanca aqui Boa E aqui dentro eu coloco uma pressura e plate Podia ter pressura e plate de diamante Sim Ó, pega esse aí, trofei pra vocês Pegou? Agora sim Aham Boa, demorou, galera Vamos então invocar aqui o King Kong Que eu acho que vocês querem muito ver ele Bom Deixa eu já colocar um piroto só de pirar Arthur, tem um buraco na casa aqui, ó Não, é pra gente tacar a flecha Ah, demorou Tá, fecha a porta aqui Boa Eu vou lá Mano, invocar o King Kong Vem correndo Tá, beleza No Game Mode, né Não Não Calma, spawn Peraí, TP Arthur Arthur não blue Ah, spawn point Agora eu vou lá fora Invoquei Ah, não Morri Mas invoquei Meu Deus Nossa senhora Calma, Arthur Pedro, cuidado Que isso, véi Ai Eu tô te acertando Pera Vem, parça Vem, parça Eita Ele não quer quebrar os blocos Meu Deus Vou chegar perto dele Deixa eu abaixar o som do Mine Calma aí Boa Vou chegar perto dele Vai, vai Ele não quer vir Ai Nossa Nossa, agora ele veio Ai, destruiu a base Eu juro Meu Deus Mano Que isso, véi Ele tá quebrando tudo Isso é isso Nossa, não dá, não dá Não dá nem com o capiroto Meu Deus Não dá Não dá com o capiroto, véi Mano Mano É um É literalmente um monstro Não dá Ele não morre fácil também não, véi Mano, eu não dei conta Caraca Olha isso, mano Galera Ele destruiu Cadê a base? Não tem mais base Mano, eles destruíram essa base, Arthur Corre daqui, meu Deus Corre, Pedro Mano, eu pensei que Eu juro que eu pensei que não ia acontecer nada Mano, eu tô longe Se você quiser dar TP agora Não, Game Mode 1 Pelo amor de Deus Boa Galera Olha isso daqui, véi O King Kong, mano Véi Não tem mais base A nossa base Era do lado daquele riozinho ali, ó Caraca Era bem aqui, ó Era aqui isso Aqui, ó Aqui, ó A gente não ia estar aqui Era a nossa base E spawnei mais Nossa, mano Meu Deus Como é que esses King Kong brigassem? Né? Ia ser muito legal, galera Mas pelo amor de Deus, pessoal Conseguimos aqui invocar o King Kong E vimos que, mano Basicamente Ele destrói a base segura Feito com besidia e bedrock, véi Mano Não tem como, mano É o King Kong, né? Vocês querem o quê? Sim, mano Ele é realmente muito forte, galera Mas, pessoal É o seguinte, mano Eu vou terminando o vídeo por aqui Caraca, olha a minha armadura de diamante, velho Ele comeu bastante ela, mano Caraca, tio E é isso, galera Se vocês gostaram desse vídeo Deixa o like Porque é muito importante O canal do Blue tá na descrição Também tem minhas redes sociais Na descrição Twitter, Facebook Instagram, Snapchat Um beijo no canal Tem o aplicativo do canal pra Android E também, galera É o seguinte, mano Me segue nas redes sociais Já falei, né? Nossa, tô ficando doido O King Kong me deixou louco E, galera, outra coisa também Se inscreve no canal Que tô postando trailers por dia Ou me vem às 7 da noite 9 da noite E tá tendo o Festival DR Compre os ingressos Tá na descrição Pra você conhecer todo mundo da DR É nóis Falou Comenta em temas que vocês querem ver aqui no Minecraft E dá um tchau, Arthur Tchau Deixa o like Consegui Meu Deus Oi Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor, deixa o like no vídeo Que é bem importante E se você perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter assistido esse Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu Minhas redes sociais estão aqui embaixo Deixa o like como eu disse E tchau Tchau